Você reflete na sua vida hoje a sua programação que te mantém na pobreza, na doença, na gordice, na insatisfação, na traição, entendeu? Você só se mantém isso porque você está refletindo isso. E o próximo princípio é de gênero, que tudo tem dois gêneros. O gênero está em tudo na vida. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Lembra? Polaridade. Um polo é feminino e o outro é masculino. E toda criação é criada através desse princípio, do qual eu explico no livro. E isso eu não vou contar aqui, vai ser um segredo incrível, do qual eu explico situações de como cocriar isso lá, como funciona dentro da Bíblia, explica isso de forma magnífica, do princípio de gênero. E no livro eu explico com detalhes e comprovando ali o que significa. Mas tudo para existir neste mundo precisa de princípio masculino e princípio feminino. E aí você vai entender magnificamente quando eu utilizar na prática aqui como cocriar todos esses princípios na prática. Tá bom? Então tudo tem o princípio feminino. Feminino não é mulher e masculino não é homem. É difícil porque é gênero também, mas de certa forma o homem ele é masculino, mas existem homens mais femininos e existem mulheres mais masculinas. Tanto que quando a gente estuda sobre constelação familiar, dentro de um esquema sistêmico, você compreende que, por exemplo, num casal, num relacionamento, quando a mulher, você tem um homem masculino e uma mulher masculina, aquela mulher mais mandona, masculino é aquelas pessoas, a pessoa mais agressiva é uma pessoa que é mais mandona, isso são princípios masculinos, tá? Não tem nada a ver com homem e mulher não. Quando você tem uma mulher assim, o homem, às vezes, acaba não tendo o lugar dele. E ele acaba ficando mais feminino. E às vezes é o homem que cuida mais da casa, é o homem que é mais carinhoso, isso é totalmente feminino. É uma pessoa mais carinhosa, é uma pessoa que agrega, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que toma conta, extremamente feminino. E quando a gente compreende isso, você entende, às vezes, o seu lugar. O cara tá perdendo o lugar dele de masculino, e a mulher tá se colocando no lugar, às vezes, onde não tinha que estar. Aí você fala assim, mas ele não faz nada lá em casa. Mas ele não faz, se eu não fizer, ele não faz nada. Você está tomando a chance dele se tornar mais masculino, de proteger, sabe? Isso é muito masculino. E quando você se coloca nessa situação do homem ser masculino, entenda que isso pode ser pra qualquer sexo, tá? Se tiver, por exemplo, um casal homossexual, um vai ser masculino e o outro vai ser feminino. Senão, se você tem dois masculinos, os dois saem na porrada no relacionamento, quando briga. Pode perceber. Às vezes, dá facada ou umas coisas assim, é quando a mulher tá muito masculina e o cara também. E aí acaba saindo briga e o negócio, o bicho pega, entendeu? Então, tudo existe esses princípios. E o nosso consciente, a nossa consciência, o nosso consciente, ele é masculino. E o nosso subconsciente, ou seja, consciente, subconsciente aqui embaixo, embaixo, sub, ou seja, no subsolo. O que tá embaixo ali, ele é feminino. E não quer dizer que embaixo quer dizer melhor ou pior, não, tá? Não existe isso, não. É só que o consciente está aqui e o subconsciente, ele é feminino. E aí nós vamos compreender que o masculino, ele vai penetrar o feminino para fecundar o feminino. E nesse subconsciente, assim como você pensa no fundo do seu subconsciente, no fundo do seu coração, provérbio 23, 7, eu resumiria a Bíblia toda com esse provérbio, que eu adoro, porque ele resume toda a vida como funciona. Assim como você pensa lá no fundo do seu coração, assim você é. E, só que você tem o livre-arbítrio, então você pode fecundar o seu subconsciente, o seu coração, escolher a vida que você quer. E assim será a criação, assim você terá a criação. Eu vou explicar em mais detalhes, tá? Mas tudo tem o princípio de gênero feminino e masculino. E nós vamos entender na prática isso, quando eu explicar como que se funciona a manifestação. E o último princípio, e talvez o mais importante, como eu disse no início, é quando você assume a responsabilidade. É o princípio de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. E todo efeito tem a sua causa. Não existe casualidade. Existem causalidades. Ou seja, existem até várias causas. Não necessariamente veio de você, mas pode vir de antepassados de você, certas situações que acontecem. Mas quando você assume a responsabilidade, você assume o poder. Você se empodera. E quando você assume o poder, você muda o seu destino. Nós não estamos destinados. Nós estamos programados. Mude a sua programação e mudará completamente o seu destino. E como é que eu faço isso? Através do mentalismo. Entende como é que tudo, ele se encaixa, todos os princípios eles vão. E você tem o poder através da sua mente, usar a sua mente para poder cocriar a sua vida. Então não existe o acaso, né? Já que o acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente que não conhecemos a origem. A gente só não sabe de onde veio. E aí você fala, ah, foi por acaso. Coincidência. Isso foi coincidência. A gente brinca até que é deucidência, né? Que, na verdade, nada é coincidência. Tudo foi atraído por você. Você é a causa de tudo na tua vida que acontece ali. E existem coisas para trás. Mas você vai ser responsável por tudo que vier agora. Lembra? Nós somos continuações uns dos outros. Dos nossos pais, avós e tal. Você é uma mistura de todos os seus antepassados. Olha que lindo. Essa mistureba toda veio você. Então você carrega um pouquinho de todos. Então existem várias causas em vários níveis. Não vou entrar nesse aspecto aqui que isso complica. Mas você, no momento que nasceu, que você tem agora o livre-arbítrio de escolher, você escolhe se você vai ter uma vida medíocre. E medíocre é, na média, ou escassa, ou abundante e espetacular. Você escolhe exatamente o que você quer viver. Você não precisa viver aquilo que seus pais viveram, seus avós viveram, aquilo que as pessoas viveram. Você escolhe. Por quê? Porque você é a causa. E a causa de tudo são os seus pensamentos. É a sua mente. É aquilo que você cria no seu pensamento. Então você tem que mudar a forma com que você pensa. E como é que você muda a forma com que você pensa? Mudando os seus paradigmas. Porque é eles que geram pensamentos. E aí você entra num ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. O que é um ciclo vicioso e o que é um ciclo virtuoso? Vicioso é aquilo que você está refletindo os seus paradigmas, os seus condicionamentos, as suas programações mentais. Você não pensa. Você não raciocina. Você só reflete. As pessoas acham que pensam. E quando elas falam assim, deixa eu refletir sobre isso. Não reflete não. Reflete não porque você está pegando um paradigma, uma programação pronta e está refletindo. Assim como um espelho. O espelho não cria. O espelho reflete algo que existe pronto. Então, assim como ele reflete alguma coisa, você reflete na sua vida hoje a sua programação que te mantém na pobreza, na doença, na gordice, na insatisfação, na traição. Entendeu? Você só se mantém isso porque você está refletindo isso. E você não está pensando. Para pensar, você tem que questionar tudo o que você está vivendo. Você questiona e vai para a consciência. Mas quando você questiona, você faz assim, você sai do problema, sai do seu corpo, sai de você e olha de fora. Você olha do seu eu superior. E aí você elevou seu nível ao extremo. E eu ensino como fazer isso passo a passo no livro. Estou aqui resumindo, falando, não dá para a gente ficar aqui 10 horas. Imagina, quantas horas demoraria para ler 328 páginas? Então, e reler e reler e reler, porque você não vai entender de primeira. Lembre-se disso. Eu digo isso no livro. Você vai ter que reler e reler, porque cada vez que você lê, você vai expandir sua consciência e vai aumentar mais ainda. Por isso é tão importante reler. O grande segredo de cocriar qualquer coisa é sentir a emoção de que já é real. E isso é que faz com que as coisas venham para você, que sejam atraídas. E lembrando, você não cocria do nada. Você não faz assim, pá, brotou na sua cama lá, mulher dos seus sonhos, homem dos seus sonhos. 100 milhões de dólares no seu... O carro dos seus sonhos vai brotar na sua garagem. Não existe isso, tá? Nós vivemos num mundo físico e as coisas são feitas de tal perfeição que você vai falar. Uau! É coincidência, não é possível que foi tão perfeito isso, tá bom? Então, as pessoas vão surgindo e as coisas vão acontecendo. Eu dou muitos exemplos disso no livro, como que aconteceu comigo. Situações que vão aparecendo, que vão surgindo, pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, sincronicidade. Então, como que acontece? A maioria das pessoas sabe, todo mundo fala isso na internet. Como que cocria? Você visualiza o que você quer, sente que é emoção e aí acabou. E aí tem o efeito Zenão, aí tem não sei o quê. Gente, é muito mais simples do que é. Não é fácil, mas é muito mais simples do que as pessoas colocam na internet de uma forma complexa. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa baixar a frequência vibracional do seu cérebro. Ele tá lá em beta, numa frequência extremamente agitada, que é o que a gente tá aqui agora. Eu tô ligadão, eu tô pensando em um milhão de coisas. Você tem que baixar a sua frequência. Ela tem que ir pra alfa e teta. Se você não conseguir baixar isso, você não vai nem conseguir visualizar o que você quer, porque sua cabeça não tá parando, você tá pensando em um monte de coisa. Então, você tem que respirar, meditar. E nas minhas mentalizações e meditações, eu faço esse processo com você. É só seguir o que eu tô falando lá. Você põe o fonezinho no ouvido, a minha voz vai em vários ângulos, em vários pontos, principalmente do lado esquerdo. E o som funciona do lado direito. E tem sempre uma frequência em teta, que é bineural, que tá vibrando lá no meio, que é uma coisa que eu coloquei. São vários detalhes, você não precisa saber disso não, mas só pra entender que isso vai te colocar numa frequência mais baixa. Quando coloca na frequência mais baixa, o seu subconsciente se abre pra receber. Que é como se você estivesse no sono, sabe? Você não tá nem dormindo, nem acordado, você tá ali. E aí você vai visualizar você na situação que já que você gostaria. Então, vamos ser bem específicos, tá? Vou tentar entrar em bastante detalhe pra você dar um curso aqui. Vamos supor que você queira comprar um carro. Pronto. A pessoa quer um carro novo. Aí, qual carro ela quer? Aí ela falou, uma Mercedes. Show. Então, qual Mercedes? Qual modelo? Você tem que saber esses detalhes, você tem que conhecer aquilo que você quer. Pra que você consiga fazer com que seja real. Porque se for algo tão distante de você, você não vai conseguir nem visualizar. Então, vamos supor que você nem saiba o que é Mercedes e nem sabe qual que é essa 220 aí. O que vai acontecer? Você não vai saber como pensar nela. Porque você nunca viu. Você não consegue criar. Então, você precisa se familiarizar com aquilo que você deseja. E quanto mais você se familiariza, mais normal é pra você. E quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. Quando a gente entra dentro desse aspecto de visualizar aquilo que você quer. Então, vamos supor. Vou dar o exemplo aqui do Carlos. O que acontece? Ele vai agora ir na concessionária, entrar no carro, fazer um test drive do carro e comprar o carro. Sentir o volante do carro, o couro de onde está, o cheiro de carro novo, o plástico no banco. Acende a luz. Usa os cinco sentidos. Sente o cheiro. Toca, ouve o motor do carro. Acelera o carro lá. Sabe? Ele tem um som diferente. Você precisa conhecer o que você quer. Senão, você nunca vai atrair. Se você nem sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, ouve. Sente. Aí você fala assim, como é que eu uso o tato? Come alguma coisa dentro do carro e deixa cair. Então, você vai sentir o gosto de alguma coisa muito chique, alguma coisa bem bacana, que você goste muito. E deixa pingar, deixa cair ali dentro do carro, visualizando, sabe? Uma gota de alguma coisa, uma sujeira. E você pega um pano super chique e limpa aquilo. Para que isso? Para que se torne tão natural. Por quê? Porque essas coisas acontecem, gente. No dia a dia. Você não vai criar uma coisa incrível, nova, e de repente você está lá no autódromo com um carro. Não é isso. Não é assim. É no dia a dia. É normal. Você vai buscar seu filho, você vai fazer essas coisas. Você vai com qual carro? Com o seu que você tem. Com o Mercedes. E aí, vem a grande sacada de sentir que já é real, de sentir a emoção. Você vai... Todo mundo entendeu essa parte? Você tem que se visualizar dentro do sistema, daquilo que você está comprando, daquilo que você tem, como se você já fosse real, vivenciando, utilizando os seus cinco sentidos. Porque eles vão trazer o sentimento que vem de sentir, de sentido. Aquilo, você vai sentir o banco, você vai sentir o motor, o som. Você vai sentir uma comida que você está comendo dentro do carro. Você vai se olhar no retrovisor do seu carro. Você vai sair do carro, botar a mão, olhar a logomarca, passar a mão ali. Então, o que você vai fazer? Vendo essa visualização, você está lá vivendo aquilo. Isso pode ser para qualquer coisa. A gente está falando do carro porque foi um exemplo. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar algo de valor para você. Por exemplo, você tem que descobrir quais são os seus valores. Então, vamos supor que o valor do Misael, por exemplo, família. Família é algo muito importante para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os filhos dele dentro do carro. E vai colocar a filha dele dizendo que está muito feliz por estar indo com o carro novo, por estar levando. Ele vai pegar uma coisa que, de repente, foi muito ruim no passado, numa situação que ele ouviu, algo que mexeu emocionalmente com ele, que impactou ele emocionalmente, e vai trazer para o futuro agora, no real, no agora, é a lembrança do futuro. Você vai trazer para o agora e vai colocar o contrário daquilo que aconteceu. Vamos supor, alguém falou que você não conseguiria nada na sua vida. Alguém falou que você ia ser pobre sempre, que você era um medíocre, que você não consegue fazer nada, que você consegue, etc. Você vai sair do carro e vai mostrar o carro para a pessoa. Está vendo? Olha aqui, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu amigo, aquela pessoa que mexeu com você. Por quê? Porque isso vai mexer no teu emocional de tal forma, e você vai e coloca a mão no carro. Olha aqui o que eu consegui. Isso serve para o carro, isso serve para qualquer coisa. Cara, isso é... Você usa isso como um gatilho, como uma chave para trazer emoção, e vai ser um choreiro do caralho, mas está tudo bem. E você vai sentir que é real. Quando você sentir o que é real, você não precisa mais ficar visualizando. Não precisa ficar repetindo. Você vai repetir, 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 até ter orgasmo, entendeu? Você está transando, você quer engravidar, teve orgasmo, acabou, você não vai ficar... A pessoa está grávida, você fala, vamos tentar de novo. Para quê? Já está grávida, já está a barriga crescendo, já está grávida. Então, se você já sabe que é real, o que você vai fazer? Agora, você vai agir de acordo com uma pessoa que já é real, porra. Então, se eu era um cantor famoso, se eu ia no Jô Soares, se eu ia no Ratinho, e quem não me conhece pode entrar aí, você vai ver, eu lá, eu me vi lá, sabe? Eu me vi, eu vi o Jô Soares falando, Luiz Gamonal, eu vi o Ratinho me chamando, cumprimentando, pegando na minha mão, eu senti, eu ouvi, eu ouvi o Sacomane me elogiando. E o que aconteceu lá, no dia? A mesma coisa. Assim como é dentro, é fora. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E hoje, as coisas vão acontecendo, e eu vou atraindo pessoas maravilhosas, como esses dois caras aqui, que vão me acrescentando, que vão me ajudando na minha vida, eu vou agregando o que eu tenho para eles também, e é sempre um equilíbrio, de dar e receber. Não existe só dar, só dar, e só receber, receber. Se você só está recebendo, o universo vai tirar aquele que menos tinha, ainda foi tirado, né? Que é exatamente isso. Você tem que ter gratidão, e ainda fazer multiplicar aquilo, porque nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Sem precisar, sabe? Não precisa. E o grande segredo está em principalmente agregar a vida do outro. Quer ganhar dinheiro? Agregue a vida do outro. Quer receber de volta? Agregue a vida do outro. Quer ter um bom relacionamento? Agregue a vida do outro. Entendeu? Tudo é... Tudo tem a ver com esse dar e receber, com ser grato pelo que você tem, procurar mais coisas, estar sempre assim, insatisfeito, né? Tipo, querendo mais, né? Você tem satisfação pelo que você tem, você fica satisfeito com o que você teve, mas você quer mais. Você quer sempre mais. Você quer sempre mais. Porque são infinitas possibilidades.